Oi pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar sobre um tema sugerido por uma aluna minha, que são as relações tóxicas. Muitas pessoas são vítimas das relações tóxicas e muitas vezes nem se dão conta por desconhecer o que é uma relação tóxica ou até mesmo se dão conta, mas não tem força para sair dessa situação. Então eu trarei aqui algumas perspectivas baseadas tanto na minha vivência quanto no meu estudo. Eu tenho um curso de relações afetivas que traz um módulo só sobre esse assunto. Então eu vou trazer algumas questões levantadas neste curso para este vídeo. Primeiro eu vou falar rapidamente sobre uma experiência minha e vou deixar na descrição do vídeo onde começa então a falar realmente sobre o tema de uma forma mais aprofundada. Então se você quiser adiantar o seu vídeo e ir direto para as explicações sobre o que é uma relação tóxica, é só encontrar então esse tempo aqui na descrição do vídeo. Eu tive uma relação bastante tóxica, na verdade nós temos várias relações tóxicas ao longo da vida. Quase todo mundo tem algum tipo de relação tóxica em algum nível, certo? Eu vou abordar isso então mais adiante. Mas uma relação tóxica afetiva, que é o que grande o grande número das pessoas vê como sendo uma relação tóxica, eu tive há cerca de 20 anos atrás, eu comentei sobre isso no meu vídeo sobre depressão e transtornos de ansiedade, eu tive um relacionamento onde eu gostava demais, a pessoa amava muito a pessoa, essa pessoa me deixou, eu fiquei extremamente abalada e triste, acabei retornando para um ex-namorado, que era uma pessoa que eu tinha consciência que eu não amava, que nem tinha muitos aspectos a ver comigo, mas era uma pessoa que queria estar comigo naquele momento. Então eu voltei para aquela pessoa, realmente com a autoestima arrasada e essa pessoa a princípio pareceu muito amorosa, muito acolhedora, cerca de um ano depois eu acabei indo morar com essa pessoa porque no relacionamento anterior a pessoa que me deixou havia noivado com a ex-namorada, isso foi um golpe muito duro para mim, então eu acabei casando um ano depois com esse rapaz. E era uma pessoa que era vista como sendo uma pessoa boa, bacana, entre seus amigos e tal. E no decorrer dessa convivência eu tive muito problema com ciúmes, ciúmes e possessividade, né? E isso se demonstrou de uma forma muito sutil no começo, ele primeiro começou a falar das minhas roupas e eu nem usava roupas escandalosas, digamos assim, mas começou a falar das roupas e eu até achei bonito, né? Porque quem passa por isso sabe que se você está com a autoestima baixa e alguém demonstra que está olhando para você, mesmo que de uma forma inadequada como através do ciúme, você se sente importante, você se sente amado, você acha que a pessoa está gostando de você, por isso quer proteger, quer cuidar, então você acha até bonitinho. E eu comecei a ceder, então, primeiro em relação à roupa, depois começou a ter problemas com as pessoas que conviviam comigo no trabalho, porque ele trabalhava no mesmo ambiente que eu, então começou a não querer que eu conversasse com as pessoas mais expansivas e depois na sequência eu trabalhava com atendimento ao público, ele começou a invocar que eu estava olhando para alguns clientes que chegavam e isso não acontecia e eu sempre fui cedendo para não brigar, né? Eu nunca gostei de entrar em conflito, então eu fui cedendo, fui acatando aquilo porque a ideia que eu tinha é que era melhor aquilo do que estar sozinha e sofrendo como eu acabei e ficando. E eu não percebi, né, nessas mudanças sutis que estava ficando cada vez pior, cada vez mais profundo, eu me encolhendo mais e ele cada vez sendo mais possessivo e comandando mais as minhas atitudes e gostos pessoais. E eu lembro, assim, que ele começou, então, até a regular horários, né? Se eu me atrasava 10, 15 minutos dentro do horário que eu havia dito que voltaria, ele já brigava e brigava muito. E, na sequência, após essas brigas, ele chorava e pedia perdão e dizia que ele fazia isso porque me amava e aquilo balançava meu coração de, digamos assim, não, mas coitado, ele está fazendo isso porque me ama e tal. Até que chegou um dia que eu estava, assim, no meu limite, uns dois anos depois, assim, arrasada. Não tinha mais nada de mim em que eu pudesse me buscar, digamos assim. E, num ímpeto, eu tive vontade de me jogar do quarto andar do prédio onde eu morava. Eu cheguei aí pra janela, olhei e ele me puxou pela blusa e eu voltei. Então, esse rápido segundo, né, de uma quase tentativa de suicídio fez com que eu percebesse que eu estava realmente no meu limite e que aquilo não estava sendo saudável pra mim. Então, eu procurei uma psicóloga, né, psicóloga que sempre me acompanha quando eu preciso dela. Neste momento eu estou até liberada, mas quando eu preciso retorno nela. E essa psicóloga me ajudou, então, a retomar as rédeas da minha vida, né, eu me reestruturei. Primeiro, trabalhando em cima da questão da perda anterior que eu havia tido. Depois que eu me recuperei, então, desse episódio, eu comecei a perceber que aquela relação não estava me fazendo bem, não era uma relação saudável. E me estruturei, né, consegui um segundo emprego. Então, eu fiquei trabalhando em dois empregos. Saía seis e meia da manhã, voltava nove horas da noite pra casa pra poder, então, dar conta de retomar a minha vida sozinha e acabei me desligando desse relacionamento. Mesmo embaixo de muito choro, muita chantagem emocional, eu consegui me desligar desse relacionamento. Então, essa foi a minha experiência, a pior experiência, digamos assim, com relação tóxica, né. E quando a pessoa passa por essa experiência, é muito curioso, porque você está, se é um problema originado pela baixa autoestima, a tua estima está tão baixa que você acaba acreditando que aquilo é o que você merece. Que aquela é uma vida boa pra você, que aquela pessoa está sendo boa pra você. Eu falava isso, não, mas ele é uma pessoa boa. Não, ele cuida de mim, né. Então, nós não conseguimos enxergar a realidade de que aquilo não está fazendo bem. E como ele era uma pessoa querida, bacana para os amigos, eu comecei a pensar que eu era o problema, né. Nossa, ele é tão bacana pras pessoas, as pessoas consideram ele uma pessoa bacana, então deve ter algum problema comigo. Eu também cheguei no estágio de achar que eu estava ficando louca, né. Porque ele falava e cobrava de um jeito que fazia eu pensar que eu realmente estava fazendo aquelas coisas e eu não estava, por exemplo, porque eu estava olhando para um cliente de uma forma diferente e eu não estava. E aí eu comecei a meio que enlouquecer mesmo, porque eu pensava, meu Deus, será que eu estou olhando e penso que eu não estou olhando? Será que eu tenho dupla personalidade? Enfim, foi realmente assim um episódio bastante marcante da minha vida. O outro lado dessa história é que eu cresci muito interiormente. Sempre quando há algum evento na vida é para o crescimento, hoje eu sei disso, né. São informações que nós estamos colhendo aqui neste plano material para crescer e para reencontrar a nossa força interior e para transmutar tudo isso em amor. Então é todo um grande desafio que nós nos colocamos para chegar ao nível do amor incondicional. As relações tóxicas, geralmente elas são consideradas aqueles relacionamentos onde há algum tipo de abuso físico ou emocional. Na verdade, relação tóxica é toda aquela relação que envolve algum tipo de energia que não é benéfica. Se chama energia negativa, mas eu prefiro dizer energia não benéfica. O que isso quer dizer? Qualquer relação que seja criada em cima de medo, insegurança, raiva, possessividade, manipulação, dependência, todas essas características fazem parte de uma relação tóxica. E uma relação tóxica não precisa ser exatamente em cima de pessoas ou de um relacionamento afetivo. Eu posso ter uma relação tóxica com um filho, com os pais, com um objeto, com um hábito que se torna tóxico. Então, por exemplo, uma pessoa que utiliza o álcool de uma forma abusiva está tendo uma relação tóxica com o álcool. Uma pessoa que utiliza redes sociais de uma forma abusiva está tendo uma relação tóxica com as redes sociais. Os pais que querem comandar a vida dos filhos tentando proteger, por exemplo, vasculhando o computador, vasculhando o celular, vasculhando quais são seus amigos, tentando proteger, na verdade, está tendo uma relação tóxica, porque não está respeitando, está desenvolvendo uma relação pautada na falta da confiança. Todas essas características, quando cercam algum tipo de relação, mesmo que o objetivo seja proteger e faça isso por amor, na verdade, acaba se tornando uma relação tóxica. E é muito difícil perceber, porque geralmente as relações tóxicas têm duas características. Elas começam de uma forma muito sutil. A pessoa não percebe que a sua relação está se tornando tóxica. E quando as pessoas tentam alertar essa pessoa de que ela está em uma relação tóxica, ela não aceita, ela acha que não, que está tudo certo, né? E tem essa segunda perspectiva da pessoa achar que a vida é assim mesmo ou que é aquilo que ela merece. E acaba protelando essa situação de relação tóxica. E muitas vezes até com medo, de repente, de promover uma mudança na vida e assim por diante. Então, assim, na época, o que eu descobri é que eu precisava tratar as minhas tristezas, as minhas perdas interiores e a minha falta de autoestima para poder enxergar aquela relação que eu estava tendo como algo que realmente não era saudável para mim. Isso não é a psicóloga que me falou. Eu precisei perceber por mim mesma. Então, a pessoa precisa perceber por ela mesma que aquilo não está fazendo bem. Não adianta as pessoas ficarem falando ou exigindo que essa pessoa tome uma atitude porque, na percepção dela, aquilo está certo ou aquilo é assim mesmo, ou aquilo é o que ela merece, ou é melhor ter aquilo do que não ter e assim por diante. Então, a pessoa precisa perceber que está havendo algum problema nesse tipo de relação. Hoje em dia, eu sei, estudando e vivenciando, que nós criamos a nossa realidade. E isso, quando eu olho para essa história do meu passado, fica muito claro. O que isso quer dizer? Quando eu perdi aquele relacionamento onde tinha tanto amor, eu gerei um campo eletromagnético coerente com aquela outra pessoa que entrou na minha vida. O meu campo estava com tanta tristeza, com tanta insegurança, com tanto medo, que eu trouxe para o meu campo uma pessoa que era coerente com esse padrão, porque ele poderia não ter voltado comigo, por exemplo, ou eu poderia não tê-lo encontrado, ter encontrado uma outra pessoa. Por que eu encontrei justamente essa pessoa com a qual eu desenvolvi esse relacionamento tóxico? Porque o meu campo eletromagnético emitiu esse sinal para que essa pessoa viesse para perto de mim e ficasse perto de mim. Enquanto eu não mudei a informação do meu campo eletromagnético, enquanto eu não mudei essa energia que estava ali vibrando e atraindo essa pessoa e tornando coerente a presença dessa pessoa na minha vida, nada mudou, só foi piorando. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer depois de reconhecer que estou tendo uma relação tóxica, é mudar a minha energia. Ou seja, deixar de olhar e viver as coisas sobre o terreno do medo, da insegurança, da raiva, da dor, da perda, da possessividade e assim por diante, parar de viver nesse terreno, começar a viver num terreno de amor, de alegria, de paz. A sua energia é a primeira coisa que muda, porque nós ficamos esperando que o outro mude. E se é uma relação tóxica entre pessoas, geralmente o outro lado faz promessas dizendo que vai mudar e talvez até tenha essa intenção. Mas não adianta ele querer mudar e não imprimir ações em relação a isso. E por que ele não imprime ações em relação a isso? Porque o meu campo está justificando que a pessoa continue daquela forma. Então, tudo nasce do eu. Eu preciso mudar o meu campo. Quando eu fui na psicóloga, foi isso que aconteceu. Ela mudou, através de um trabalho mental e emocional, o meu campo eletromagnético. Mesmo que não tenha percebido isso, né? A psicóloga não me tratou com essa intenção. Isso é algo que eu comecei a estudar há alguns anos atrás. Mas, hoje eu vejo que foi isso que aconteceu. O meu campo mudou a partir de um trabalho de auto-amor, de pacificação, de acolhimento daqueles sentimentos de dor que eu senti da perda da outra pessoa. E aí, quando o meu campo mudou, isso não justificou mais a presença dessa outra pessoa. Claro, eu precisei agir. Eu precisei tomar as minhas atitudes, alinhar a minha vida, de forma a tirar de uma vez essa pessoa da minha vida. Poderia também ter acontecido outra coisa. Poderia ter acontecido dessa pessoa ter mudado. Isso também acontece. Não quer dizer que numa relação tóxica, a pessoa tem que se separar de alguém. Porque, muitas vezes, há muito amor envolvido. Nesse caso, não havia mesmo. Era dependência. Mas, poderia haver amor. Então, quando você muda a sua energia e muda esse solo onde é construída essa relação, a outra pessoa pode corresponder também energeticamente. Pode ser que ela perceba que aquelas atitudes que ela alimenta para justificar a presença dela no seu campo eletromagnético não sejam mais necessárias. Então, ela pode deixar de fazer aquilo que ela fez até hoje para manter você junto com ela. Pode ser também que essa pessoa comece a crescer em consciência. Ela comece a buscar ver as coisas também de uma outra forma, vendo a sua mudança. Então, não quer dizer que isso está encerrado. Vamos pegar, no caso de um outro tipo de relação, por exemplo, rede social. Se você muda o seu campo e você se estabelece com uma energia no qual você está bem dentro de você, você não vai mais precisar ficar olhando o tempo todo ou participando o tempo todo de redes sociais para não enxergar o vazio que está dentro de você. Então, quando você mudou a sua energia, você pode continuar utilizando essas redes de uma forma mais saudável, de uma forma menos tóxica. Por um tempo, eu até fui também, tive também essa relação com a rede social. Eu ficava horas blogando, eu escrevia num blog, eu respondia, eu visitava. Tive muita informação, tive muito conhecimento. Foi um tempo produtivo e informação. Mas foi bastante tempo gasto com isso. Então, também é um tipo de relação tóxica. Hoje em dia, eu utilizo de uma forma muito mais saudável. Então, o grande, como é que eu posso dizer, o grande, a grande sacada na relação tóxica é mudar a sua informação, é mudar a sua energia, é olhar para se investigar. Como as coisas chegaram nesse ponto? Em que contexto as coisas chegaram nesse ponto? Por que a relação, seja com uma pessoa, seja com um objeto, seja com um vício, encaminharam-se para essa direção? Em que momento? O que estava acontecendo na vida quando a vida direcionou para esse caminho da toxicidade? E aí você tenta trabalhar em cima desses sentimentos que você identificar nesse momento, tentando transmutar e tentando substituir, então, por amor, alegria, paz em relação a você. Outro ponto muito importante que eu tenho aprendido, então, nesses cursos, que têm sido fantásticos para expandir a consciência é foque no que você está sentindo, não foque no que você está pensando. A bússola para saber se algo está coerente com o fluxo da vida, se está coerente com a sua essência, se está coerente com o seu propósito é eu estou feliz e indo nessa direção? Então, continue indo nessa direção. Uma felicidade genuína, que vem de dentro, que dá vontade de amar o mundo, que dá vontade de rir, de ser mais expansiva, de sair para a vida. Se o caminho que você está trilhando está levando a isso, então você está no caminho certo. Até quando há uma relação que não está pautada nos modelos, digamos assim, tradicionais, se tem uma relação que há discussões, mas a pessoa está feliz, ela está alegre, ela tem vontade de viver, está vibrando, ela está na direção certa. E tudo bem, não tem problema. Agora, se a pessoa olhar para si, está triste, está infeliz, está cansada, está desanimada, está com vontade de se encolher, de ficar só fechada no seu canto, então é sinal de que algo, nessa energia que está permeando a sua vida, não está legal. E é preciso olhar para si e ver onde precisa mudar isso. nunca é em relação ao outro, nunca é porque o outro tem que mudar, ou porque eu tenho que jogar fora todas as bebidas, ou porque eu tenho que cortar a internet para não usar a rede social. Não é isso. É olhar para o eu, olhar para dentro, identificar que sentimentos são esses que estão desencadeando a relação tóxica e trabalhar em si. E claro, seguir então esse fluxo da vida para as direções que estão trazendo alegria, a felicidade, que isso naturalmente vai mostrando qual é o caminho que nós deveríamos trilhar então para ser mais feliz e mais realizado e sem alimentar então essas relações tóxicas. Porque se você não mudar a sua energia, se você não identificar quais são os padrões interiores que estão desencadeando essas relações, o que vai acontecer? Você pode até se desligar de uma relação, mas tende a começar outra nos mesmos modelos ou tende a substituir um mau hábito que virou um vício por outro mau hábito que virou um vício. Então é preciso realmente olhar para si e resolver isso dentro de si antes de tudo. Eu espero que tenham gostado, eu espero ter ajudado e eu volto então com o próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho